Olá, eu sou Adriano Gabriel Svien, sou luthier, saxofonista e tenho um trabalho já bem consolidado nessas duas áreas, também como professor há quase 28 anos. E agora eu gostaria de mostrar para vocês a comparação de algumas palhetas e duas boquilhas, para vocês entenderem um pouco da situação que as pessoas se deparam dia a dia e muitas vezes pensam que o seu instrumento está com problema ou a sua boquilha é ruim. Bem, vamos lá. Inicialmente eu vou tocar aqui com uma boquilha que eu gosto muito, que eu tenho usado bastante, que é a Selmer Super Session Abertura E. Eu recomendo aberturas D, E ou F no máximo. Eu gosto muito da E, praçadeira original da Selmer. Farei um teste aqui com algumas palhetas. Então veja só, aqui inicialmente uma Rico Reserve Número 3, nova, que eu acabei de abrir. Uma Rigote Gold Medium, nova, que eu acabei de abrir. Uma Van Doren tradicional 2,5, nova, que eu acabei de abrir. Uma Plastic Over Número 2, também nova, que eu acabei de abrir. Uma Rico Royal, usada, velhinha, número 2, para mostrar o que pode acontecer quando você usa uma palheta muito usada. E uma sintética dessas, que as pessoas dizem ser de fibra de carbono e de muitas outras coisas, que é... eu prefiro até nem comentar a marca aqui. As outras são todas marcas consolidadas. Também vou mostrar com a boquilha Van Doren S25, o que pode acontecer com uma boquilha dessa. Essa já é bem velhinha, ela tem muita sujeira, muitas marcas aqui. Eu fiz uma limpeza sem esfregar, sem lixar, sem nada, apenas deixando ela de molho e um produto próprio para limpá-la. Também uma abraçadeira dessas muito comuns e baratinhas que tem por aí, né, que não chega nem a ser um couro sintético, é um tipo de uma borracha com um ressonador, que não chega a ser um ressonador, uma plaquetinha só de metal aqui arrebitada, né, que ela tem até um pouco de folga aqui na parte do sistema do parafuso. E depois uma abraçadeira comum, né, de metal, de latão bem comunzinha. Nossa, quanta coisa! Pois é! Então vamos começar aqui. A rico reserve. Vocês vão poder observar pelo timbre, né, se, a meu ver, e também conforme a sua percepção, você nota a substancial diferença do som. Então vamos lá! É um vídeo que eu vou fazer com a mesma boquilha, trocando as palhetas, porque o propósito é este. Vamos lá! Esse é um saxofone soprano viril de quase 100 anos, que eu acabei de revisar. Então veja só, é um saxofone bem simples, mas que revisado está funcionando perfeitamente. Provavelmente vocês tenham saxofones mais modernos, de marcas mais desenvolvidas. Então eu gostaria de mencionar isso. Estou fazendo um teste com uma boquilha profissional, com palhetas novas e profissionais, em um saxofone de quase 100 anos e bem simples. Agora, com a palheta Rigote número 3 Medium. Claro que numa caixa com cinco, dez palhetas, entre si, elas são diferentes. Mas eu gostaria de observar que as Rigote, a meu ver, com mais de 20 anos usando Vandoren e eventualmente outras marcas, eu observo de uns quatro anos para cá, que as Rigotes são bem mais regulares. Entre dez, as dez são muito parecidas. Agora, a Vandoren tradicional, modelo V5, aquela da caixa azul escura. Já é sabido que ela tem o timbre mais escuro, mais apropriado ainda para o erudito. E por que você pegou 2,5 e não pegou 3? É a equivalência da tensão das palhetas. Uma tradicional da Vandoren, número 2,5, tem como equivalente ali na Rigote, uma 3. Agora, a Plastic Over. Muito difamada por aí a Plastic Over. Essa já é uma palheta molinha. Número 2. Então, na primeira emissão que eu faço, eu tenho que me adaptar a ela, porque particularmente estou acostumado a palhetas sempre mais rígidas e mais pesadas. Como assim mais rígidas e mais pesadas? Daqui a pouco eu explico. E a palheta Plastic Over que eu usei é uma número 2, ela para mim é muito mole, além de ser uma palheta menos rígida. Agora, Marrico Royal, número 2, bem velhinha. Nossa, quase não sai som. Pois é. Não é porque é uma rico não, é porque ela está muito velha. E assim eu concluo agora com aquela sintética, que eu não sei bem ao certo qual é, nem a marca, mas é daquelas que se acha muito pelo Mercado Livre por aí e que eu gostaria de mostrar em comparação com as outras. Fazendo uma comparação imediata de timbre, elas são todas diferentes, isso é óbvio, mas o timbre, como eu já mencionei outras vezes, é uma questão mais subjetiva. Se eu for tocar, por exemplo, Petite Flair, do jeito que o Sidney Bechet tocou lá quando ele lançou essa música no século passado, aquele saxofonista francês que era clarinetista e foi um dos primeiros a divulgar o saxoprano no jazz, ele tocava com um vibrato muito intenso, a boca bem pra dentro, o som bem aberto e fazia um trêmulo na emissão. Mais ou menos assim. Então veja que é uma sonoridade bem característica lá de 1920, 1930, o timbre se aproxima, mas aí entra a qualidade do som, não só o timbre. E quais são as outras propriedades que qualificam o som? Bem, naturalmente o timbre é uma delas, mas o timbre se faz muito de acordo com a técnica que a pessoa emprega, o setup e também a concepção do som que ela tem. Não é simplesmente você pegar uma buquilha igual ao saxofonista X, exatamente a mesma palheta, braçadeira. Você não é o saxofonista X e nunca vai ser. Você pode sim tê-lo como referência e se estudar de forma adequada, chegar a um resultado bem próximo. A mesma Petite Flair agora, tocando com a mesma abordagem da embocadura bem relaxada, com uma emissão bem trêmula. Só que agora com a palheta Rigote. Veja que o som é muito mais estável com a palheta natural do que com a palheta sintética. Na maioria dos casos, as palhetas sintéticas são muito próximas, tendendo a uma sonoridade muito mais estridente e de fácil emissão. Ou seja, são fáceis de tocar. A pessoa pensa que vou comprar uma palheta dessas sintéticas, ela vai durar muito mais e vai ser mais fácil de tocar. De certa forma sim, mas aí você está buscando uma adequação à qualidade ou uma adequação à qualidade do teu som? A durabilidade ou uma propriedade mais econômica? Bem, a palheta natural, ela sempre vai funcionar melhor. Tem sim uma palheta que eu não tenho de soprano para demonstrar agora, que é a Ledger Sinatur. Essa palheta realmente é muito boa. Eu tenho no alto, tenho no tenor, tenho no barítono, mas não tenho do soprano ainda. Mas recomendo. Nas outras que eu tenho, elas são excelentes. Outro dia a gente fala sobre a Ledger. Bem, eu gostaria de demonstrar agora o que acontece quando eu ponho uma boquilha que, porventura, tenha algum problema. Essa Vandorin, ela está, a meu ver, bem descompensada, gasta. Não foi lixada, não foi alterada, mas não está bem. Alguma coisa não está bem com ela. Eu vou usar a mesma palheta rigote aqui, que é a que eu prefiro, que estou tocando bem com ela, me sinto bem tocando com ela, no meu setup. Uma abraçadeira de metal comum. E depois vou colocar a abraçadeira sintética, dessas baratinhas. Ela me traz muita resistência, principalmente no agudo. Parece estar com um problema para emissão nos agudos. Aí é preciso um loutier de boquilhas, um especialista. E temos um que eu recomendo muito em São Paulo, que é o José Villamur. Vou deixar escrito ali o nome dele embaixo, vocês procuram no Google. E ele tem um blog com muitas orientações e artigos excelentes sobre boquilhas e também sobre palhetas. Veja que é notório eu fazer mais esforço e o som não sai. Então, essa abraçadeira aqui, ela já está demasiadamente esticada, fadigada. Ela não está, por mais que eu trave aqui, com a máxima força. Eu tenho que realmente botar muita força para tocar com ela. Então, a primeira consideração que eu falei, a qualidade das palhetas. A segunda, uma boquilha que porventura esteja com problema. E onde que uma boquilha pode apresentar problema? Na rampa, se ela não estiver muito retinha, a palheta, ao ser fixada na boquilha, ela não fica plenamente alinhada à mesa. E daí, há um problema de estabilidade. Você tem um refluxo, uma resistência, um peso. As pessoas chamam de várias maneiras, mas a boquilha não funciona de acordo com a palheta. Também, aqui, nesse ponto, onde aproximadamente por aqui, a palheta descola da boquilha, eu medi agora e vi que de um lado está mais longo que o outro. Isso descompensa imensamente. E, é claro, a ponta, o facing aqui, também precisa estar muito regular, muito lisinho. E, de acordo com as conformidades da boquilha. Então, não saia mexendo, lixando e alterando as suas boquilhas. Se é necessário, como no caso dessa aqui, que é uma Van Doren, que é uma boquilha de ótima qualidade, envie ao luthier especialista, a uma pessoa que conheça. Aqui no Brasil, eu conheço dois. E indicaria dois. O Norberto, em São Paulo, que fabrica boquilhas e é muito tradicional. E, também, o José Vila Amor, que é para quem eu envio as minhas boquilhas. E, recentemente, enviei mais de dez boquilhas. Eu gosto muito do trabalho dele. E, agora, por fim, a braçadeira. Então, é melhor você usar uma braçadeira simples, nem que seja uma braçadeira chinesinha, de metal, do que você usar uma braçadeira dessas de couro sintético, que não dura muito, que a plaqueta nem tem o formato da palheta, e que, quando fixa a palheta na boquilha, ela não trava a palheta de maneira adequada. A palheta não deve estar totalmente presa, de forma que não vibre. Há braçadeiras desenvolvidas justamente para isso, como a Optimum, da Van Doren, a de metal. Não a de couro. Como também a Rico H, alguns outros modelos da Van Doren, a MO, também aquela da Selmer, que é um parafuso só em cima. Puxa, mas uma braçadeira custa aí 150, 200, 300, 500 reais. Pois é. Mas as braçadeiras compõem o setup e fazem grande diferença. Veja, eu vou colocar na minha boquilha, na Selmer Super Session E, com a minha palheta que mais me adequo, que eu mais estou tocando bem, me sinto bem, só que com aquela braçadeira, que a minha ovelha está com problema e que não funciona direito. Tocando da mesma maneira. Eu fui forçando, forçando, forçando e não cresce, a dinâmica não vem. Isso foi um forte. A braçadeira matou a minha performance, acabou com a minha experiência. Voltando agora para a braçadeira comum, mas é uma braçadeira Selmer, de boa qualidade. Isso também é importante. A braçadeira tem que estar de acordo com o formato da sua boquilha. Às vezes ela é um pouquinho estreita em cima e grande embaixo e não faz a pega adequada. Teste a braçadeira na sua boquilha. Agora eu vou fazer o forte, hein? Ou seja, eu consigo tocar forte, fraco, crescendo e decrescendo, se o meu setup está funcionando de acordo. Então não basta você sair por aí comprando N boquilhas ou palhetas ou braçadeiras a esmo, sem ter noção do que lhe é mais adequado. E também se o que você está comprando realmente tem a propriedade, a qualidade e vale o investimento. É isso aí. Muito obrigado. Por favor, acompanhe o meu canal, assine. E eu estou aí à disposição. Tenho um trabalho de consultoria muito sério, além da loteria e das aulas. O meu contato está abaixo do vídeo, pelo WhatsApp. E aí E aí